A minha matéria são os desacontecimentos. Eu uso os desacontecimentos como uma provocação a isso. Porque, na verdade, eu acho que essas pequenas, grandes histórias, o que eu chamo de extraordinária, a vida comum, é o mais importante. Eu me considero uma escutadeira. Eu acho que quando a gente faz uma pergunta, a gente já está conduzindo um pouco aquilo que a gente já quer ouvir. Eu acredito que qualquer pessoa, todas as pessoas, têm uma história extraordinária, que é a história de como elas vão sentir para a sua vida. Então, basta esperar. Eu já fiz muito isso, especialmente quando eu tinha na coluna de reportagem que chama A Vida Que Ninguém Vê, que eu só escrevia sobre quem, em geral, não era notícia, ou era, no máximo, uma nota de rodapé. Eu ficava, às vezes, numa esquina, ia com um bloquinho, uma caneta, e a primeira pessoa que chegava perto de mim, eu esperava. E eu não perguntava nada. E tem esse clássico, assim, de que, ah, quando alguém diz que a sua vida dá um romance, foge dessa pessoa. Eu não fujo. Eu acho que a vida de todo mundo dá um romance. Uma vez, tinha uma exposição agropecuária, tinha um alguém que foi transformado em um personagem folclórico, que era um homem que andava num cabo de vassoura. E dizia que aquele cabo de vassoura era um cavalo de raça. Esse homem que chamava Wanderlei, que era um louquinho, né, o louquinho da exposição. E aí, o que eu fiz só? Foi muito simples. Eu cheguei pra ele, né, eu aparelei meu cavalo com o dele, e disse, Wanderlei, tu é louco? Ele olhou pra mim e disse, tu acha que eu não sei que esse meu cavalo é cabo de vassoura? Mas tu acha que algum dia eu vou ter um cavalo de verdade? Tu acha que não é melhor ele ter um cavalo? Essa história é uma história que eu gosto de contar, porque esse cara me ensinou que é a vida. A vida não é só a vida dele, né? É isso, né? Como se dá sentido? A vida é de todos nós. Porque todos nós, a gente tem um cabo de vassoura e a gente quer alcançar um cavalo. Então, Menina Quebrada, que é o que dá o nome pro livro, são 64 colunas, né? Ela é uma dessas colunas. É a última coluna, né, que foi publicada em janeiro de 2013. E ela vem de um momento, né? Eu tava numa festa com a minha filhada, a Catarina, que tinha um há mil e oito meses. E em determinado momento da festa, a Catarina deu um grito que eu nunca tinha ouvido aquele grito dela. Que ela tinha um grito de horror. Ela disse, a menina quebrou. E eu fiquei assim, e fui olhar o que ela tava vendo, o que assustava tanto ela. e era uma menina, a Doder, 12 anos, depois eu vim a conhecer, que é a Gabriela, que tava engessada, tava com a perna engessada. Aí eu percebi que eu tava testemunhando o exato instante de algo que acontece com todo mundo, mas que a gente não localiza. Que é o momento que tu descobre que as pessoas quebram. E aí eu, na minha autoridade de adulta, cheguei, peguei ela pelos bracinhos. Eu disse, Catarina, a Mila quebrou, ela foi engessada, a perna dela tá colando e ela vai ficar boa. Eu fui pra casa, dormindo aquele dia, envergonhada. Envergonhada, porque eu sabia que eu tinha mentido pra ela. Essa história que eu conto, essa carta pra Catarina, essa conversa de Ada, a partir da minha vergonha de ter dito uma mentira. Era a primeira mentira pra alguém que eu amo. E alguém que tava descobrindo algo tão profundo, tão grande que vai acompanhar por toda a vida. Acho que esse é um grande momento. É um pequeno grande momento. Eu escrevo sobre um pequeno grande momento.